Beleza, bem, vamos para o próximo, que é Game Dominion As Cavernas do Caos, de Tassiso Lucas Graverat. Galera, o Tassiso Lucas lançou nessa sexta o primeiro jogo eletrônico de Dominion, o cenário oficial de velhas histórias ao redor da fogueira. É um jogo simples, feito em uma plataforma mais simples ainda, o Epic Game Maker. O jogo se chama Dominion As Cavernas do Caos. O log desse mino jogo será oficial. Quem quiser acompanhar o desenvolvimento e jogar a primeira fase, na verdade, essa publicação quando eu escrevi ainda estava na primeira. Ele já fez a primeira, a segunda e a terceira. E é preciso para ser jogada. É preciso ter instalado o aplicativo Epic Game Maker para rodar. O aplicativo é gratuito na Play Store. E provavelmente ainda vai ter uma quarta fase. Não sei. Mas, cara, eu vi antes de eu passar a porrada, ficou muito show isso daqui. E, cara, ele está fazendo tudo pelo celular. Ele não está fazendo isso aí com o computador. É só celular, cara. Caraca. Paga seus comentários. Gente, eu já ia te perguntar. É ele mesmo que está fazendo a construção? A linguagem todinha? Todinha, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, o Tassizo é assombroso. Chega o RPG. Aí a gente põe uma graça para o Tassizo, cara. A gente fica com medo, velho. Nossa. O cara já toca, produz música, escreve RPG, escreve conto, escreve poema. Agora, cria jogo digital em linguagem mobile. Nossa. E, rapaz, o Tassizo tem que ser tombado, cara. Tassizo, corre. Corre, cara. Ele não pode mais ter o pleno controle dele mesmo. Porque ele é uma... Como é que a gente fala? É um valor imaterial? Qual é o nome que a gente diz? Mensurável? É quando a gente diz que alguma coisa é um valor imaterial, que tem que ser preservado para a humanidade. Oi? Ah, não. É, eu ia usar o termo imensurável. Não, mas se é preservado para a humanidade, aí é um outro termo. Se alguém no chat limbar, alguém fala aí no chat. É isso que eu estou querendo dizer. Ele tem que ser preservado, tem que tirar o controle. Nossa, aí, olha o propondo que tire o controle dele mesmo para ele ser preservado. Porque, nossa, cara. Eu estou gastando. Eu estou gastando. Se a gente não tem aquele valor de cérebro em já, com a vida real, porque eu acho que o Hagabash tiraria o cérebro, tanto do Val Passos e tanto do Tassus Lucas. Tu falaste de tirar o cérebro? Tu falaste de tirar o cérebro? Aí tu vai dizer, é, o Hagabash, tu gosta muito dessa série, mas é inevitável. Ela tem muita relação com o que a gente vive e poderá viver. Inclusive, o Vitor está dizendo bem intangível. Acho que é isso mesmo, Vitor. Obrigado pela... Vou informar, gente. Bom, mas eu acho que vocês entenderam a ideia, né? Bom, onde eu estou querendo chegar? Na série Psycho Pass, já adiantando, o sistema de controle populacional e da sociedade, que faz a leitura do psicológico de cada um, eles conseguiram chegar a esse nível de leitura porque eles pegaram os cérebros de várias pessoas icônicas, artistas, escritores, legisladores e colocaram uma espécie de containers com líquidos em que estivessem ligados a cabos e eles criaram uma espécie de rede neural que gerasse um grande cérebro prensante para o controle dessa massa de pessoas. E aí eu estou propondo a gente pegar o cérebro do Tarsísio e botar lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tarsísio, Igor, o Passos, corre. Quando a gente tiver o Hagabash do Norte, corre. Se a gente tiver ainda uma faca, corre, cara. Uma serra, corre. Não, claro, agora deixa de brincadeira. Eu jamais espero que isso aconteça, gente. Tu é doido. Isso é uma distopia absurda de ruim. Imagina as pessoas viverem com medo de terem seus psicológicos sendo investigados 24 horas. Tu é doido. Não. Eu quero ter o direito de ficar puto com raiva sem ter que ser levado preso por causa disso. Eu ia encontrar o Lucas ser a máquina, cara. Porque a máquina ia ver 52 personalidades. Aí tipo, ela ia entrar em pane, cara. Ela ia falar assim, quem que é esse corpo? Mas olha... Mas voltando a falar do jogo, cara. Vamos falar do jogo. Lucas, eu nunca tinha visto o Dominion. O que que tu pode falar do cenário? Cara, então... O Dominion, ele é um cenário que o Tarsísio Lucas fez em volta desse jogo. Que inclusive tem até dialeto próprio. Ele fez um dialeto... Olha, o Tarsísio Lucas fez até mesmo uma linguagem, uma língua do próprio cenário. Entendeu? Ele, além de fazer toda a parte de cenário, povo, população... Ele fez a língua. Ele é o Tolkien... Se a gente comparar pra ver... Ele é o Tolkien de agora, cara. Porque o Tolkien fez isso. Entendeu? E é muito da hora. E agora ele fez um jogo eletrônico. Eu ainda não joguei. Mas eu tô doido pra jogar. E eu sei que... Eu tenho medo de jogar um eletrônico. Medo mesmo. Porque se eu começo a jogar um jogo eletrônico, eu esqueço do mundo. E eu não posso esquecer do mundo. Eu tenho ferreira, eu tenho trabalho, eu tenho família. Eu posso esquecer do mundo. Eu tenho medo. Eu posso esquecer do mundo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri